E chegamos pra mais um vídeo de vlogs aqui do canal da Família Rocha Vlogs Gente, hoje tá muito frio aqui, tá muito gelado Então, aproveitando esse clima, o Lucas, o papai e a Manu vão patinar no gelo Gente, esse é um sonho Lucas tá pedindo isso aqui, né? Tem dois anos que ele tá patinando no gelo E vamos ver como é que ele vai sair, eu também vou e a Manuzinha também E nós estamos aqui, galera, em Ribeirão Preto Saímos do Rio de Janeiro pra encontrar uma pista de gelo aqui em Ribeirão Preto, né Lucas? Tem, mas a gente nunca foi, então vamos começar? Vamos, vamos Eu tô me seguindo pra contar, fica até o final do vídeo, porque daqui a pouco vai cair neve aqui no palco É verdade, gente E se você quer saber se o Lucas vai cair ou o papai, fica até o final, tá? Gente, sabe quantas vezes eu já patinando no gelo? Quantas? Nunca Nunca! E eu não sei A Manu, ela vai num carrinho, ela não vai patinar, ela vai num carrinho Porque não tem sapato do tamanho dela, porque ela é pequenininha, né? E deseja boa sorte Boa sorte, ó, eu preciso de você vivo, tá? Fica viva até o final, por favor Lucas, você também tem compromisso pra fazer domingo, não pode se machucar, hein? Ah, outra coisa, a gente tá em Ribeirão Preto e não temos onde ficar ainda, de dormir Não conseguiu hotel ainda, Thiago? Não conseguiu hotel, são nove horas da noite, não tem hotel Fica até o final pra saber se a gente vai conseguir um lugar pra dormir Olha, a gente não conseguiu hotel, mas a gente conseguiu desconto no milkshake, ó É Então vamos lá, olha, eles foram Ah, ele me deu desconto aqui, gente Eu não vou porque eu tô de vestido, olha aqui Então eu vou ficar aqui só olhando Mas na verdade, eu também não iria, porque eu não curto muito essas coisas Tenho medo de cair, machucar Eu vou ficar aqui só observando tudo Olha só que legal, gente É uma camada de gelo mesmo, é uma pista de gelo Tem bastante gente aqui E o Lucas tá muito ansioso Eles estão colocando ali, ó, o patins Primeiro é a meia, né? Estão colocando a meia O papai tá ali preocupado Mas vai dar tudo certo, papai, tá? Não precisa ficar com dor de barriga não, tá, Thiago? Não precisa ficar com dor de barriga não, vai dar tudo certo, tá? Agora chegou a vez de colocar a joelheira Não, é a joelheira Nossa, Thiago Será que vai dar? Porque sua patela é bem grande Ó, deu Coube no joelho dele E vamos começar O Lucas tá ali, ó, preparado Tem um funcionário Que escutou um professor Que vai dar umas orientações a ele E ele entrou, gente Olha a carinha de felicidade dele Ah, mamãe Eita! Vamos ver se ele vai aprender, hein, gente Vamos ver E ele pegou um andador pra ser ajudado Manu tá no seu carrinho Acho que a Manu vai se divertir bastante também, ó E agora vamos ver o Thiago Será que ele vai conseguir? Será que ele vai pagar mico logo no começo? Eu acho que ele vai cair, gente Cadê o Lucas? Já perdi o Lucas Ah, ele tá lá no cantinho E aí, Thiago? Eita, Lele! Ó, não se esqueça que você tá quase nos 40 E se cair... Nossa! Quando eu era adolescente eu andava muito de patinho Mas era forradinho Esse aqui escorrega mais Muito mais Eu sabia que era assim E é a primeira vez que ele deu É, e eu... Ó, não quero levar ninguém pra hospital não, tá? Então vai com cuidado, por favor Ó, vamos ver se ele vai Que isso! A Manu... A Manu tá no carrinho Lá vem ela no carrinho Eita! Tá muito bom isso aí, filha! Tá mais divertido que o irmão isso daí Gostei! E depois de muito tempo Já estou aqui uns 20 minutos Eles estão ali patinando Não desistem Thiago tá ali Quase caindo Mas não caiu até agora, hein? Nossa, quase... Quase profissional Eu quero dar uma graça aqui no vídeo Tem que cair, poxa Não vou cair, não adianta Não vou cair Ah, não, você tem que cair pelo menos uma vez Ah, você não tem graça sem cair E eu acho que a Manu tá ali ainda Tem que ir lá pegar ela Porque o da Manu é diferente Delas são só 18 voltas E o Lucas e o Thiago vão ficar aqui uma hora Olha, o Lucas quase caiu Eita, Lelê! Cavalinho de pau! Eeeeee! Uhul! Quase Quase no filme Não é totalmente plano Porque assim, tem umas ondulações Aham Se não é plano, tem ondulações, certo? É, tá Mas aí, dificulta um pouquinho, né? Eita, alguém caiu Alguém foi atropelado Vai, vai E você tá patinando bem, gente Ó, tá igual um robô Muito bem Uhul! Uhul! Olha lá, Manu! Neve, Manu! Vai, cadê? A neve acabou? Manu! Oxi! Ih, caiu! Ih, caiu! Ih, caiu! Caiu, Lucas! Ah! A defesa cívico Filho! Poxa vida! Mas é esse mesmo Continua aí Você vai conseguir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só para deixar bem claro, eu ainda não caí, só derrapei. Você caiu sim. Eu não caí, eu só derrapei. Eu estou treinando agora a alta velocidade. Tá bom. E depois de andarem de patins, não, de patinação no gelo, patins, né? Um patinho diferente. Nós chegamos aqui no hotel, estamos no hotel aqui em Ribeirão Preto. Taiwan é o nome do hotel. Um hotel super legal, gente. Recomendo, não estou ganhando nada de propaganda, mas recomendo porque as pessoas são super legais aqui. Super solícitas, então, ó, nota 10. Para quem quiser passear aqui em Ribeirão Preto, tem essa dica. O Chavo está tomando um banho. Então, a gente vai fechar a porta aqui, ó, para não aparecer nada que não deva aparecer aqui, né, agora. Enfim. E aí, nós pedimos comida. Vou mostrar para vocês o que chegou para a gente comer. Está cheiroso, ó. Manu está ali, Lucas está ali, tomaram um banho já. Olha só que legal, galera. Veio essa caixa aqui. Olha só. Tudo separadinho. Tem bife parmegiana nessa caixinha aqui. Nossa, está pesado? Tem batata frita. E tem arroz soltinho. Olha. Nota 10, hein? Ó, vou deixar também o nome aqui, ó. Bar do Nelson. Se alguém conheceu o Bar do Nelson, gente, fala que ele está de parabéns. Porque realmente... E olha que gracinha. A caixa faz... Ai, gente. Que gracinha. Adorei. Adoro quando uma coisa vem com amor, né? Que ainda dá até gosto de comer. Então, bora comer, porque a gente está falando muito aqui. Sai do banho e já encontra esse banquete aqui. O meu Rocha está acabando, meu Rocha. Você nem me esperou. Eu não. Nossa. Isso aqui é um... Filé parmegiana. Filé parmegiana. Ah, eita. Filé parmegiana de frango com batata. E um arrozinho está aqui. E é isso aí, né? Vamos jantar para dormir. E amanhã, pé na estrada. Começar com a boca suja aqui, ó. Tchau, galera. Boa noite. E até amanhã. Amanhã a gente volta aqui no... Continuando o vídeo. Eita. No dia seguinte. E depois de uma noite em Ribeirão Preto. Já amanheceu. Já até ficou de tarde. E acabamos de almoçar aqui nesse restaurante. Já pegamos estrada. Saímos de Ribeirão Preto. Era mais ou menos 7 horas da manhã. Agora já são 1 hora da tarde, né? Já almoçamos. Paramos para tomar café da manhã mais cedo. Já andamos bastante. Já estamos quase na divisa com o Rio de Janeiro. E o nosso destino vai ser a Barra da Tijuca. Já reservamos o hotel. Dessa vez, fomos assim, com antecedência. Conseguimos reservar o hotel. Vamos passar a noite lá. Porque amanhã nós vamos para o show da Belinha. Alguns momentos depois. Chegamos no Rio, gente. Olha, não foi uma viagem fácil. Eu passei muito mal, galera. Botei tudo para fora que eu comi. Foi bem difícil, bem complicado. Tomei remedinho na estrada. Estou desde 7 horas da manhã sem comer nada. Porque eu não consigo comer nada. E aí a gente chegou aqui no hotel, né? Que a gente conseguiu a vaga. E, gente, eu estou triste com a situação que eu encontrei. Essa cortina. Vou mostrar para vocês como que a cortina desse hotel está. Olha a situação. Olha isso, gente. É mofo puro. Muito mofo. Muito cheiro de mofo. O Thiago ainda passou uma toalhinha ali molhada para tirar. Tinha muito mofo desse tipo aqui, ó. Aquele que vai dando... Quando a roupa está meia úmida e está no seca. E o cheiro está muito ruim. Aí o Thiago desceu, claro, né? Porque a gente tem que exigir os nossos direitos. A gente está pagando. E aí o Thiago desceu para tentar resolver. Já até comecei a abrir mala aqui. Resolver aqui para dar banho nas crianças. Mas, de fato, gente. Não dá para ficar aqui. E olha que nós não somos pessoas frescas, não, né, filho? A gente já ficou em vários tipos de hotel. Desde o bonzão até os mais simplesinhos. O importante é o quê? Limpeza, não é? Limpeza. Isso aí, gente. Fala sério, hein? Nota zero. Então vamos tentar resolver da melhor forma possível. Porque eu ainda estou sem comer desde cedo. Estou cansada. Estou querendo tomar um banho, descansar. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. E o Thiago chegou. Qual a solução ou não, Thiago? Qual a solução? A solução tem que aguardar. Você fica 12 dias a dia junto, na estrada. A gente tem que aguardar um quarto. É, um quarto limpo, pelo menos, né? É, senão já põe o hotel. É, minha gente. Vida de adulto não é fácil, hein? Manu está bem preocupada aí, ó. Como é que ela está preocupada? E aí, Lucas? Nem tomou banho ainda. Ainda consegui dar banho no seu irmão, pelo menos, né? No dia seguinte... E no dia seguinte, conseguimos resolver o nosso quarto. Pegamos o quarto mais limpinho. Foi uma noite, assim, tranquila? Mais ou menos, porque todo mundo quis dormir com a gente. É verdade. Domingo, todo mundo numa cama só. Nós quatro. Mas aí, ontem, a Rafaela passou bem mal, né? O dia inteiro. Desde Ribeirão Preto até aqui, ela veio com piriri. Ela estava com dor de barriga, então teve... Não precisa falar do que eu estava, né? Diarreia. Não precisa falar. Cólica. Não precisa falar. Só para tomar mais chique. Passou muito mal mesmo. E aí, nós conseguimos chegar aqui no hotel, né? Paramos algumas vezes para ir no banheiro. Mas deu tudo certo. E agora já fizemos o check-out. Tomamos o café da manhã, já fomos à missa, fizemos o check-out agora. Estamos esperando agora o carro, que agora... O que foi, Lucas? E Lucas está jogando o sinuca. Vamos ver se ele sabe jogar meio. Vamos lá, sinuca. Vai, vai. Vamos lá, Lucas. Vai, você joga forte, Lucas. Aí... Nossa, que jogada, hein? Outra jogada, vai. Vai, Lucas. Mas você acertou bola. Mas você não conseguiu matar nenhuma ainda, Lucas. Não, eu consegui sim. Eu consegui a oito. Ah, conseguiu a oito? Ah, muito bem. Então eu quero ver se você mata mais um, para a gente mostrar aqui que você é o campeão desse, Lucas. Vai, vai. Atenção. Um, quase. Quase, quase. A última chance, Lucas. Vamos lá. Vamos. Vai, vai. Vamos. Errou! Errou! Agora nós estamos prontos para ir para o teatro, para o show da Belinha. E aí, animada? Muito animada, gente. E tem a participação especial no show hoje, não é isso? É. Uma pessoa muito especial para participar. Que é o Lucas Rocha. É. Eles dois vão cantar a música Se Jogou no Batidão. Que a música... Conseguiu? Consegui, mas eu vou propor, peguei a laranja, consegui. Parabéns. Então você ganhou, sabe o quê? O quê? Um parabéns. O Lucas vai cantar junto com a Belinha a música Se Jogou no Batidão que eles gravaram juntos. E a gente está bem animado. Estou bem ansioso para ver como é que vai ser isso. E vamos lá, galera. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou postar no canal da Família Rocha a apresentação de Lucas no show da Belinha. É isso aí. Chegamos em casa depois de 14 dias de viagem. Passamos aí por Belo Horizonte, Brasília, Rianápolis, lá em Goiás. Depois fomos para Ribeirão Preto. Fomos lá na capital do Rio de Janeiro e viemos aqui para a nossa casa. Pegamos bastante chuva nessa última viagem, nesse último trecho, mas deu tudo certo. Queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até agora. Se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho